Música Oi gente, meu nome é Leila Barros, eu tenho 19 anos e estou representando a Estásio Pizarro Eu mereço ganhar o voto de vocês pelo fato de eu amar a minha Estásio Pizarro de Paixão E pelo fato de eu estar na quadra há 6 anos, amar o mundo do samba E queria pedir o voto de vocês para me ganhar esse concurso Música Estácio é o meu amor e esse amor tem seu lugar Um coração vermelho e branco que bate forte sem parar Estácio é o meu amor e esse amor tem seu lugar Um coração vermelho e branco que bate forte sem parar Favela, ei favela da batada do teu grande amor Eu sou malandro e faço história na zona do mangue onde tudo começou Nascia, nascia, nascia e copas de oração Nas mesas do café uma canção Compas que bateu, quem falam, quem falam, quem falam Verso X-Mael, se você jurar, te dão em poesia, a dona do lugar Vai minha inspiração, deixa falar Eu vou, eu vou, vem junto ao passo, vem junto ao passo Da marcação, eu sou, no velho estáço E se mover é de remoção Ora que eu vou, eu vou Agora que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou